Begadinha do Lutrão Para comprar a moto aí no consórcio Que é o Candidate e o Chacau Aguarda lá, mãe Lá é praticamente o Mandacaru Que eu amo minha rede, sola a sola É isso, manda sombra Ligue agora para Léo Você tem uma canga, ele deixou você Devendo alguma parcela Diga para ele que ele dá uma moto zerada É bom, faz de conta que eu sou um E me dá um Lá é o hospital que curou minha tuberculose Eu vou ligar agora Já já a palavra premiada Legada aqui no chat É o que? Já já Oi Alô, Betta Oi Tá me escutando, Betta? Tô Betta, tu tá ocupada agora? Tô não, o que é? Betta, é o seguinte Nós somos aqui da ONG da Sante Que é os deputados sem terra, né, da Sante E a gente tá ligando porque domingo é o dia dos pais E a gente queria arrecadar para os nossos deputados Trabalhadores, exemplos Pessoas honestas, dignas, sofridas, né De tanto trabalho A gente queria sortear para eles, presentear É um lindo presente do dia dos pais E estamos arrecadando com as nossas eleitoras Para a gente fazer essa surpresa Porque assim, não, político também é pai E com isso a gente diria que você aperteça aí no teclado do seu telefone Quanto você gostaria de doar para a gente fazer uma compra Do lindo presente para o nosso candidato O candidato tem o que não quer viver, velho O que? Os candidatos tem o que quer viver Nós não tem, não Não, mas é assim também, não Uma aposentada Mas você acha, Betta? Pensa assim que eles têm muito dinheiro Mas hoje eles têm muito dinheiro Mas não é muito, não Por isso que eles precisam também dessa ajuda A voz dele é quem devia dar a nós, os políticos Não, mas é porque, Betta Eles trabalham demais E não tem tempo, às vezes, para se desistir Por isso a gente conta com você, né Pessoa de responsabilidade, para fazer essa doação Aí você não precisa nem sair de casa Apertando aí no botão 1 do seu telefone Dois cem reais No botão 2, dois duzentos Assim por diante Se apertar o zero ou desligar, dois mil reais Homem, isso é trote Não, não é trote não, Betta Isso aqui é uma coisa séria É uma ONG E é isso aí? Em Brasília, nossa ONG da SIC Que é deputado sem terra Para aqueles deputados que estão muito tempo na política E não conseguem dinheiro Não conseguem melhorar de vida E a gente conta com a sua doação Eu não tenho mais dinheiro, não Acabou Eu sei Betta, mas a gente está querendo que você ajude com alguma coisa Sei lá, peço emprestado, está entendendo? Ah, tá Como é que a senhora pode ajudar? Porque eu posso mandar pegar aí e deixar no comitê Não, eu não posso não Oi Betta, até que eu conto a história do nosso candidato Desde quando ele nasceu, até os dias de hoje O sofrimento desse homem não passa com 30 anos de política Homem, ninguém está pronto para estar em telefone Conversando em política, não Porque eu não sou político, não Eu sei, mas você Betta não está querendo cooperar, né? É É, mas não era para ser assim Porque a gente está arrecadando, ligando até assim Pagamento para vocês, eleitores Para dar tempo de comprar um presente para o deputado Domingo, que é dia dos pais Cadê que eles dizem assim, vamos se ajuntar e mandar para os eleitores É para a gente, os eleitores, os políticos Homem, Betta, pega algum dinheiro O senhor já quer idoso Alguma coisa que você guarda em casa, num cofre Debaixar de um colchão, qualquer coisa Está onde, velho, que ninguém tem dinheiro para guardar? Ah, Betta, o senhor sabe que hoje O senhor pode estar ajudando um deputado E amanhã ele pode ajudar ele mesmo, né? É É, mas eu não tenho não, velho Mas só tem quanto, diga a verdade? Não tem nada Já recebi meu dinheiro, já paguei a minha conta Mas não dá para ajudar com qualquer coisa Peço a surpresa do dia dos pais para os deputados Não Não tem, é porque eu não tenho Não tem mesmo? Não tem mesmo Ah, Betta, mas porque domingo é o dia dos pais E para um deputado, né? Para um polito passar o dia dos pais Sem ganhar nenhum presente É muito triste E nós não tem, eu não tenho pai, não Nós não temos pais A gente tem mais pais, a gente tem mãe, a gente tem um... Só tem meu filho também É, mas um deputado, Betta, pode ser assim um pai para a senhora em consideração Se um deputado fosse Lula, eu botava o dinheiro que eu recebi que ele botava para mim, eu botava para ele lá Mas a senhora realmente não consegue ajudar, não? Não De coração mesmo? De coração mesmo, que eu não tenho Só para tirar uma dúvida, para a gente filiar a senhora no nosso comitê, para a senhora ir para frente de batalha, se a nossa caba eleitoral, o nome da senhora é Betina Paiva, né? É, eu achei que você sabe o meu nome Quem é você? Na Betina Paiva Oliveira, né? É, siga aí É, então é a senhora mesmo, dona Betta É a senhora, né? Não é que o povo diz assim, que o povo chama no meio dos comiços de... 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 de tupida, né? É a... da sua mãe, seu fresco, fela da... filho de uma rapada... sem vergonha Ai, tô mandando de você, hein, tupida Ah, escroto É... Seu fresco, filho de uma rapada... Tupida E aí, Júlio Oi! Oi não, diga assim, é da casa de entupida, tem um mamãozinho aí pra te entupir? Escroto, filho de uma égua! Ai, não grito não! Eu tô gritando, seu fresco! Filho de uma rapida de pôde! Tu tá com raiva assim porque tu tá entupida, né? Seu fela da... Como mamão almeja pra te entupir? Ai, não liga mais não, seu fela da... Seu fela da... Filho de uma égua, filho de rapida! A senhora comeu a banana verde pra tá entupida, foi? Parabéns, safado! Ai, não liga pra mim mais não, viu? Não, você que não liga pra mim mais, seu fresco! Fela da... Eu não quero mais só o dinheiro pros deputados, não! Nem eu dou, seu fresco! Ai, entupida, toma um copo de óleo pra te entupir! Vai, vai, tira as caixas, seu viado! Ai, fala e baixa, meu... Fala e baixa o gão, seu fela da... Fala e baixa... Fala e caixão! Ah, eu acho melhor o seu fela lá baixa! Eu falo que eu to na minha casa, seu fresco, seu frango! Sim, entupida, mas voltando pro assunto dos deputados, tu vai doar o que, hein? Seu f... Seu f... Seu f... Seu f... Fala da... Entupida! Alô? Alô? Quem tá falando? Quem é? Quem que você quer falar com quem, aqui? Batata, tá, tá! Vamos ratinar no c... Seu viado! Ei, ela é entupida, é! O c... Sua mãe é sua p... Aquela rap... Que rombou, que arrombada! Eu queria falar só com sua mãe, preste pra ela, bebê! Ó, vai ligar pra que foi o inferno, vai falar com a mãe do cão, lá, besta... Ei, deixa de ser bruto! Chama a entupida, que é pro bem dela! Ai, que mal desse... Rap... Seu viado! Seu palestra é entupida também! Quem é? Ah, mas eu tenho educação aqui do telefone! Quem é essa lady que tá falando? A sua mãe que pariu você! Quem é que quer falar? Ah, me diga uma coisa! Não minta pra mim, não! É verdade, tibeta! É entupida! E sua rap... Sua mãe! Aquela p... Aquela p... Que pariu você, sabe? Cadê a entupida? E aquela rap... Sua mãe que pariu você? Será que não botaram um sabugo aí que tá entupida, hein? Não tem que fazer não, seu corno! Mas onde vai que não é entupida, né? É você, seu entupido! Eu souber quem foi você, seu filho de rap... Eu... 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 Fale... Fala em baixo! Fale em baixo o quê, seu fér... Não grita não! Corre! Oh... Repita! Corno! No. Repita... Sou um homem! Vai tomar esse p... Seu viado! Fale em baixo! Fale em baixo o quê, seu... Fique uma... Tá pensando que... Fui sério... Fique uma p... Eu sei... Você é o que? Eu vou descobrir seu número, você tá lá falando, seu viado. Eu quero falar é com dona entupida. A sua mãe, a sua mãe, a sua mãe que é entupida, né? Mas ela passa 15 dias sem obrar, né? O padre, que pariu você, seu jumento? Tá da entupida. Você é o jumento, seu padre. Eu quero falar é com entupida. O padre, seu b****. Ela já dormia aqui em casa, não espanta, desentupida ela. Ai, mano, seu b****, seu viado. Ô bicha braba, respeita meu filho, nojenta. E aí?